Você conhece alguém que talvez já deu um testemunho dizendo o seguinte, eu comprei o meu apartamento depois que eu entrei na Universal, ou talvez, eu comprei um carro depois que eu entrei na Universal, só que é o seguinte, ele esquece ou ela esquece de dizer que esse apartamento foi comprada em suaves prestações de 360 meses, ou o carro 72 meses pagando, quer dizer, o pastor às vezes induz a essa pessoa dizer que foi Deus, que foi a fogueira santa, que foi talvez um voto que ela fez na instituição, e a vida dela mudou, só se esquece de dizer que vai continuar pagando quase a vida inteira. E será que essas campanhas funcionam? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, fique aí comigo, eu sou Marcelo Rocha e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, pessoal, hoje meio improvisado aqui, não sei como é que vai sair, o som, não sei como é que vai sair o som, quero que você diga como está saindo, tá bom? Está bem improvisado mesmo hoje, mas eu estou aqui, acabei de almoçar, estamos com um evento na emissora que eu trabalho, então cheguei em casa agorinha e falei, vou gravar um vídeo aqui, eu li um relato aqui, achei interessante, eu quero colocar para vocês, tá bom? E eu peço a você, pessoal, caso você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você, talvez, pense aí pessoal, em compartilhar com alguém, tá bom? Então, pense em compartilhar com alguém, tá certo? Gente, eu vou deixar para vocês aqui, também, no primeiro comentário fixado, o link, lá do Tic Tic, lá pessoal, lá do Tic Tic, ó, o Tic Tic, tá bom? Eu, alguns inscritos já viram, eu estou com um novo projeto aí, lá no Tic Tic, pessoal, lá na outra rede vizinha, e um projeto de perguntas, respostas, aquela coisa toda, e eu quero que você vá lá e visite caso você goste, e tenha Tic Tic aí para, tá bom? Vai lá e me siga lá, dê uma opinião, coloque perguntas lá para fazer, e assim a gente vai, tá bom pessoal? Vamos então, ler o relato, isso o altar da Universal não mostra, diz o relato aqui, tá bom? Vamos lá, diz assim, como eu disse pessoal, a pessoa às vezes, ela está, né, o pastor fala assim, quem tem um testemunho para dar? A pessoa fala assim, mas não tem o testemunho, aí o pastor fala assim, mas como é que estava a tua vida? Ah, pastor, eu não tinha casa, não tinha carro, tá, mas comprou depois sim, tá, mas financiou, como é que é? Aí eu financei, tá, mas não precisa falar, quantos aqui, hein gente, quantos aqui o pastor falou assim, não precisa falar que financiou, não precisa falar que financiou o carro, não precisa falar que financiou o apartamento, a casa, não, dá o testemunho e diz que Deus que mudou, que Deus que abençoou, Deus é que fez o milagre, Deus é que fez a transformação na tua vida, porque, como eu sempre digo pessoal, a propaganda é a alma do negócio, sim ou não? A pessoa vai ali no altar, e diz assim, ó, eu fiz um voto, e Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, ah, comprei um apartamento, quantos não foram assim? Ou talvez você que está me ouvindo, o pastor pediu para você dizer que não era financiado, ou não precisa, omite essa informação, omite essa informação e está tudo certo, né, omite essa informação e está tudo certo, não precisa nem falar nada, fala que Deus que tem um apartamento, fala que Deus que tem um carro, fala que você comprou a sua casa e está tudo certo, e as pessoas que estão ouvindo, elas vão fazer o que pessoal? Nossa, Deus abençoa essa pessoa, porque ela fez um voto, eu também vou fazer um voto, e Deus vai mudar a minha vida, e dá-lhe dinheirinho, né pessoal, dá-lhe dinheirinho, para os copos aí de Edir Macedo, mas vamos então ler aqui, isso o altar não mostra, vamos ver o que o altar não mostra, Olá Marcelo, você já soube, os obreiros estão saindo das favelas, saindo das comunidades, perguntou se eu sei, sabe Marcelo, os obreiros estão saindo das favelas, estão sendo abençoados, estão saindo das comunidades, e não foi o altar da Universal que deu, não foi as reuniões de segunda-feira, mais conhecidas como o congresso do sucesso, ou para o sucesso, não é gente, não foi a fogueira santa, olha só, não foi a fogueira santa, o que será que foi então pessoal, o que será que foi, que as pessoas receberam, para saírem das favelas, qual será o milagre que aconteceu, para as pessoas saírem da favela, o que será que aconteceu, vamos lá, não foi os votos, diz a pessoa aqui, que eles mandam fazer, não foi dando dízimo, agora fiquei curioso pessoal, fiquei curioso aqui para saber, o que será que essa pessoa está fazendo, o que os obreiros estão fazendo, para sair da favela, para terem uma vida melhor, para saírem ali da, como é que fala, das comunidades, não é, fiquei curioso, mas vamos ver aqui, onde é que eu parei ali, deixa eu ver, não foi os votos, que eles mandam fazer, não foi dando dízimo, não foi as ofertas, mas o que será que é realmente, não é gente, o que será que é realmente, não foi os ensinamentos, tortos da Cristiane, não foi o Edir Macedo, dizendo, que quem ajudasse no templo dele, ficaria rico, vocês lembram pessoal, eu já disse para vocês aqui uma vez, que eu conheço uma pessoa, né, era bem próximo a mim, que, é, chegou a pegar, pessoal, a saída do trabalho dele, ele pegou a saída do trabalho, na época, mandaram levar mil reais por pessoa, mil reais por pessoa, quando eles estavam, construindo o templo do Macedão, e, o nome das pessoas, iria ficar onde? Nas colunas do templo, quem lembra disso? Coloque aí nos comentários, se você lembra, disso que eu estou falando aqui, e o camarada, pessoal, ele pegou a saída do trabalho dele, deu mil para ele, mil para a mulher dele, para colocar lá, colocar o nome dos dois, lá no templo do Macedo, nas colunas, ah, meu pai, ele poderia ter usado, esse dinheirinho, com o filhinho, que era pequeno, né, comprado coisas, para ele, para a esposa, comprado, né, coisas para dentro de casa, mas não, ele acreditou, hoje, ele continua, na mesma pindaíba, separou da mulher, olha gente, uma, uma bagunça, total, a vida dele, uma bagunça, total, né, porque os dois, eram muito firmes, na instituição, aquele casal, que, quer dizer, não adiantou de nada, não adiantou de nada, quase perdeu, o apartamentinho, financiado também, quase perdeu, porque, né, tem que dar tudo, para a instituição, mas enfim, é assim que eles fazem, então não foi, né, o Macedo, dizendo que quem ajudasse, no templo, ficaria rico, né, e aqui fala assim, foi o titio Lula, sim Marcelo, através do programa, minha casa, minha vida, para pessoas de baixa renda, apartamentos que são financiados, com renda a partir de 3 mil reais, pois bem, um monte de obreiros, estão comprando, pela minha casa, a minha vida, os obreiros, sabem, tanto, que o altar da Universal, não dá nada, que, procuraram meios, lá fora, para ter alguma coisa, em suas, vidas, quer dizer, não foi o Lula, que deu na gente, a minha casa, a minha vida, não foi o Lula, na verdade, é a política, mas vamos lá, não quero me ater a isso, dizer que foi o fulano, foi o Beltrano, porque eu não, você que me acompanha aqui, sabe que eu não sou Lula, eu não sou PT, eu não sou Bolsonaro, gente, eu não sou, eu não defendo bandeira política, tá bom? Então, os obreiros, sabem que o altar, o Macedo Universal, não dá nada para ninguém, e foram procurar meios, para mudarem as suas vidas, né pessoal? Passaram tanta necessidade, que, fazem de tudo, para mostrar que, moram em apartamentos, tiram fotos, no elevador, de todas as poses possíveis, a alegria, é imensa, o que o altar da Universal, não foi capaz de dar, o tio Lula, deu, Renato, tu sabe disso? Nenhum deles, subiram, no altar, para dar testemunhos, porque sabem, que não foi o altar, que deu, é isso, o Macedo, a Universal, ou o altar da Universal, nunca, deu, nada, para ninguém, essa, é a grande, realidade, você já viu, alguém dando, testemunho, mas, você conhece, a pessoa, ou conhecia a pessoa, e ela, simplesmente, tinha financiado, apartamento, casa, o carro, você já viu alguém? eu quero, eu quero que você comente, aqui, porque, isso, o altar, não, mostra, tá bom? Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você faça, faça aí, gente, o possível, para compartilhar com alguém, esse vídeo, tá bom? Forte abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.